A América tem um novo presidente. Aqui em Chicago, milhares de pessoas celebram a vitória de Barack Obama as urnas fecharam há poucos minutos e indica tudo o que democrata seja o grande vencedor. Vive-se um ambiente de festa há 3.000 anos. Ambiente de festa há cânticos. Bandeiras da multidão à espera de ouvir o... O discurso de vitória. Agora tudo a partir de agora é pago nos Estados Unidos. Qual parte? Tinhas de fazer. Vamos tentar acabar.